A discussão da TV por assinatura vem junto com o crescimento do acesso à banda larga, da inclusão digital. Eu acho que isso é o mais fundamental. O avanço que nós temos verificado hoje no crescimento da TV por assinatura é crescente. Só este ano, em 2011, estamos fechando na casa dos 30% de crescimento no mercado de TV por assinatura. Impulsionado muito pela TV via satélite. E nós estamos apostando de que a abertura do marco das telecomunicações vai possibilitar a ampliação do serviço também por cabo. Que é muito importante para que haja condições de levar também banda larga. Eu acho que é um momento importante. Nós estamos trabalhando junto com o Cansini. Nós pretendemos votar o regulamento do serviço até o dia 15. Também colocar em consulta pública, mais ou menos no mesmo período que a Ancine vai colocar. E deixarmos aí até 30 de janeiro no debate para a sociedade. No novo regulamento do TV a cabo. E é um regulamento que vai vir coroar todo esse trabalho feito pelo Congresso Nacional. Pelas diversas entidades que promoveram e procuraram destravar esse mercado. É fundamental que nós acreditemos de que o que foi aprovado no Congresso Nacional tem um impacto muito maior do que nós estamos analisando. O impacto será muito grande nos próximos 10 anos. O Brasil terá uma mudança significativa no seu mercado de telecomunicações. Muito obrigado.